Olá, eu sou Geraldo Veterinário, sou consultor no Mercado Pet. Estou no mercado há 28 anos, trabalhando para a melhoria do Mercado Pet. Nossa missão é mudar um Mercado Pet nacional. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, que é a recepção do Pet Shop. Nós vamos falar sobre a função do recepcionista. Uma das funções mais importantes é a recepção. E nem sempre é dado valor ao recepcionista, que é uma pessoa que precisa ser bem treinada, ela precisa estar a par do assunto, entender do assunto, precisa de ter conhecimento, tem que investir na capacitação desse atendimento, dessa pessoa, ela precisa estar enfrenada e conhecer muito o assunto, para que ela possa ser um atendente de destaque. E para isso, a gente vai citar aqui 12 tópicos, onde que são as funções mais importantes do atendente, e que precisam ser aprimoradas. E a gente se elogia que tem mais tópicos, mas esses aqui são os mais importantes. O primeiro deles é recepcionar o cliente. A recepção do cliente é de fundamental importância que dê atenção para o cliente. Alguns Pet Shops são de portas abertas, outros têm, às vezes, uma campainha para tocar, para atender. Mas, na maioria das vezes, a gente tem que ir ao encontro do cliente, conversar com ele, dar atenção, às vezes, para o cachorrinho. O cachorrinho, às vezes, já conhece o próprio atendente, já conhece, já vem, entra feliz, entra alegre. Mas é importante dar atenção para o cliente. Nem sempre o cachorrinho vem com o próprio proprietário. Às vezes, manda o funcionário trazer, manda o filho trazer, ou mesmo vem através do motorista. Mas é de fundamental que dê atenção, principalmente quando o animalzinho está entrando ali, ou o cliente está entrando pela primeira vez no seu Pet Shops. A primeira impressão é que fica, e esse atendimento, ele tem que ser de muito boa qualidade, para que o cliente possa confiar que ele está deixando o cachorro dele em boas mãos. É muito importante que ele saiba que está deixando o cachorro em boas mãos. Normalmente, às vezes, ele já teve um contato pelo WhatsApp, onde ele agendou o horário, ou mesmo o horário já estava agendado, ou com antecedência. Então, ele está chegando, é necessário que dê uma atenção na recepção dele lá. Logo em seguida, caso, se o cliente estiver, for a primeira vez que estiver vindo ao Pet Shop, é de fundamental fazer o cadastro do tutor e o cadastro do animalzinho. O cadastro do tutor e o cadastro do animalzinho tem que ser muito bem feito, para que isso aí, porque isso vai ficar registrado ali, quase que para o resto da vida do animalzinho, e a frequência dele ali, é de fundamental importância. Então, e não normalmente nessa avaliação, esse cadastro, é importante também, uma das coisas muito importantes que eu cito muito aqui, pesar o animalzinho é muito importante. O peso do animal é importante para várias situações, até para o banho. Se for um animal muito obeso, até a água que você vai usar no animalzinho, ela tem que ser uma água, dependendo da situação, mais, menos quente do que a água normal. Normalmente, o banho é dado com água morna, a gente às vezes tem que descer um pouquinho a temperatura da água em função da obesidade do animal. Então, é importante que registre, até também, para se o animalzinho estiver acima do peso, sugerir uma ração para controlar o peso, é muito importante. Isso deveria ser uma coisa obrigatória no sistema, mas os sistemas ainda não estão aprimorados para isso, e esse peso tem que ser uma coisa de iniciativa do próprio atendente. E a grande parte das vezes, o animalzinho já veio, outras vezes, e o peso dele está ali. Mas é de bom tamanho que se pese esse animal, com frequência, pelo menos, mensal, ou de dois meses, para estar avaliando se esse peso está aumentando ou não. Então, avaliar o serviço a ser feito, normalmente, ou o cliente já agendou, já está agendado ali o banho, ou agendado uma vacina, ou agendado uma consulta, ou já está agendado o serviço que vai ser feito. Então, normalmente, o atendente vai já perguntar qual é o serviço que nós vamos fazer, ou ele já está sabendo qual é o serviço que vai ser feito. No caso do serviço ser um banho ou uma tosa, dentro do próprio sistema, onde você vai emitir, imprimir o checklist, e botar o cachorrinho na mesa, e fazer essa avaliação dele com o checklist impresso ao lado, e você vai marcando ali com o xizinho, o que vai fazer, vai fazer o banho, o que vai fazer, se vai fazer hidratação, cautelização, se vai tirar a retirada do pelo, aquela coisa toda, e avaliar também se o cachorro tem algum probleminha de saúde na pele. É fundamental olhar o ouvido, olhar a pele no geral, a boca do malzinho, se tem muito tártaro, se não tem, coloca tudo isso aí, avalia as vacinas, normalmente o cliente já enviou para a gente o cartão de vacinação, ou ele já vacina com a gente, então tem que avaliar essa questão das vacinações também, e anotar tudo isso no checklist, e às vezes tem cliente que não gosta, por exemplo, muito cliente que não gosta de que passa perfume, isso já tem que estar lá no cadastro, e no cadastro vai direto para o checklist, não colocar perfume no animal, que o proprietário não gosta. Então são detalhes aí que a gente vai falar, mas tudo isso a gente vai relacionar a isso, e falar disso mais profundamente na aula do próprio checklist. O atendimento dos telefones, o atendimento do telefone é feito pelo atendente que está ali, só que normalmente os telefones do Pet Shop são vários, e eles têm que ser bem atendidos. O retorno, quanto mais o telefone tocar, melhor está sendo o desenvolvimento da empresa, o crescimento da empresa. O telefone toca mesmo, e isso a gente precisa atender. Para isso, às vezes é necessidade de você atender o telefone com o cliente na sua frente. Mesmo a gente sabendo que o cliente que está na frente da gente é mais importante que o telefone está ali, pelo menos deve atender, falar um oizinho, perguntar qual é o assunto, se for um assunto muito importante, o atendente busca ali para outra pessoa que possa ajudar a atender o telefone, resolver o problema, ou mesmo pega o telefone de contato, ou às vezes já está registrado ali que ele ligou do celular mesmo, pede para que, fala com ele que vai retornar, é logo em seguida, acaba de fazer o atendimento e retorna para ele. Então o atendimento do telefone, normalmente ele tem que ser uma coisa muito bem feita, e se possível haver um treinamento para o atendimento do telefone. Normalmente se treina a equipe para aquele atendimento do telefone, que às vezes a pessoa está buscando coisa, que ela nem sabe o que está querendo, e aí a gente tem que informar para ela o que ela quer. Atender as mídias sociais, o WhatsApp, o e-mail e outros, isso é de fundamental importância, mas dá para fazer tudo um decorrer do dia ali, chegou de manhã, olha o WhatsApp, se tem alguém ali interessado em algum serviço, responde para ir, e dá sempre para fazer isso no intervalo entre o atendimento, e entre o atendimento do cliente, e o atendimento no momento onde os clientes não estão presentes, o telefone não está tocando, então é tudo um conjunto de processo, para isso o atendente tem que estar bem treinado, e isso também nós vamos fazer uma aulazinha sobre mercado pet e mídias sociais, nós vamos ter um tema falando sobre isso. Manter o relacionamento do cliente e toda a equipe do pet shopping é de fundamental importância, porque na verdade o atendente às vezes não é a pessoa que vai atender sozinho, às vezes é necessário, o cliente está buscando uma tosa especial, ele quer um tipo de tosa, ele tem que ter acesso ao tosador, vai ter que chamar o tosador para conversar com ele, para saber qual é o tipo de tosa que ele quer fazer, porque nem sempre o atendente está preparado para saber, explicar qual é o tipo de tosa e como é a tosa, e o cliente não sabe explicar nem o que ele quer direito, então é necessário que ele converse com o tosador, ou talvez com o banhista para ver alguma coisa específica ali, ou mesmo se tem algum problema de saúde, conversar com o veterinário, então a equipe tem que estar bem entrosada para fazer esse atendimento bem feito. Gerenciar e executar a agenda do cliente, isso também é outra função do atendente, porque a agenda é uma das coisas mais importantes dentro do pet shop, e nós não vamos falar disso aqui agora, porque leva tempo, nós vamos ter uma aula exclusivamente para a agenda, como que funciona uma agenda dentro do pet shop, e a agenda é a mola mestra da empresa, se ela não for bem feita, vai se perder dinheiro, vai se perder investimento, vai se perder cliente, porque é importante que a agenda seja feita para todos os serviços prestados pelo pet shop, pelo pet shop e pelo estabelecimento. Gerenciar, fazer os acertos financeiros com os clientes, isso é papel da recepção, tanto a autorização dos serviços a serem feitos, que vai se fazer o serviço lá e precisa de autorização, porque às vezes o cliente vem para um banho e está com outros problemas, vai gerar ali uma consulta, vai gerar às vezes uma vacina, tem que fazer outros serviços e o que o cliente precisa, e é de suma importante que o atendente tenha essa acessibilidade e saiba captar as necessidades do cliente, principalmente as necessidades do cachorrinho mesmo, que às vezes está saindo a vacina, de raiva, a gente teve agora recentemente caso de dono de pet shop que foi mordido por um gato e chegou a óbito, já tem mais de dois anos já, mas deu um alerta no mercado pet, e agora recentemente eu vi um caso de uma gatinha com raiva, então assim, é uma coisa que tem que estar alerta, porque é uma doença muito letal, temos em Belo Horizonte, parece que já tem mais de 30 anos que nós não temos nenhum caso de raiva registrado, mas não pode deixar o cachorro ir para o banho e tosa sem a vacina em dia, então é importante que o atendente entenda e saiba ler o cartão, normalmente o cliente não traz o cartão de vacina, e é importante que se peça para ele, é muito importante que esse cartão seja avaliado, e hoje com o advento do WhatsApp, às vezes o cliente não torna, eu falo, agora ela pede para chegar em casa, manda uma foto para mim do cartão, para que eu possa registrar as vacinas aqui, e possa te avisar das vacinas, ou mesmo isso pode aumentar o faturamento da empresa, e até você passar a informar as datas das vacinações para o seu cliente lá. Isso é de fundamental importância, agendar as vacinas, olhar os serviços, quais serviços que eles precisam, então esses acertos financeiros, eles devem ser feitos pelo atendimento, mas para isso tem que ter a aprovação primeiro, autorizou a fazer os serviços, no final, os serviços prontos, vai se fazer o acerto financeiro, ele vai ver se quer pagar no cartão de crédito, ou se vai pagar com o PIX, se vai pagar hoje na transferência eletrônica, ou se vai fazer ali o pagamento em dinheiro, então isso é função da recepção. Outra função da recepção aqui é enviar os exames laboratoriais, normalmente o pet shop tem uma parceria com o veterinário, tem a parte lá de atendimento veterinário, e na hora, no momento da consulta ali, é coletado material para exame, raspado de pele, exame de sangue, hemograma e companhia limitada, e isso quem envia, na verdade, é o próprio recepcionista, o veterinário coleta, passa isso para a recepção, a recepção vai enviar isso para o laboratório, já tem os laboratórios parceiros, normalmente tem os laboratórios parceiros, cada pet shop usa seus parceiros lá de acordo com a orientação do veterinário, mesmo do próprio proprietário do laboratório, do pet shop, e vai enviar isso de acordo com o que está na planilha que o veterinário prescreveu, imprimir ali a receita, olhar se o proprietário quer levar os medicamentos do próprio estabelecimento, ou se ele quer comprar em outro local, isso é fundamental, conversar com o cliente para ver quais são as necessidades e o que ele precisa ali naquele momento do atendimento, mas é de fundamental que esses exames vão para o laboratório no dia, mesmo dia da coleta, normalmente, ou no dia seguinte, ou armazena da geladeira, mas é a responsabilidade do atendimento preocupar e organizar esse envio, não só enviar, mas como do recebimento está se exposta dos exames que foram e quais foram os resultados dos exames para passar para o veterinário, para o veterinário conversar com o proprietário, no retorno da consulta, normalmente há um ajuste, o ajuste é muito importante. O outro ponto importante que é assessorar o consultório veterinário, o consultório veterinário, ele normalmente está ali próximo da recepção, e é importante dar assessoria ali para o veterinário, para manter ali o local adequado, higienizado, associado com a pessoa da limpeza, organizar isso para que o cliente entre no consultório e tenha uma boa impressão no consultório, que tenha uma organização, que o veterinário já esteja lá, já sabendo o que ele vai atender, qual é o cliente que ele vai atender, normalmente tem uma agenda, ele fica na agenda lá, já está agendado o que ele vai fazer, já está mais ou menos descrito lá o que vai ser feito, se é uma consulta, se é uma coleta de um exame, se é uma vacinação, está dentro da agenda do sistema, que está conectado com a recepção, com o veterinário, com o baintosa, e essa conexão é muito importante para que possa fazer os exames, para que possa fazer esse trabalho com mais profissionalismo. Fornecer informações sobre todos os serviços e produtos que estarão disponíveis à disposição do cliente, isso faz parte da recepção também. O recepcionista, o atendente, ele não pode ser só atendente, o atendente de pet shop, ele tem que ser mais que atendente, ele tem que ser um bom vendedor, e um bom vendedor não se cria de um dia para o outro, todo mundo sabe vender, muita gente fala, mas eu não gosto de vender, eu não sei vender, mas todo mundo sabe vender, a gente já nasce vendendo, a gente nasce, logo em seguida a gente chora, a mãe vem e dá o peito, e a gente mama no peito, a gente acabou fazendo uma venda ali, que é vendendo o choro para ganhar o peito. Então na verdade é só treinamento, vendas são treinamentos, a pessoa tem que estar atenta, porque o cliente às vezes está precisando de uma ração, ele está precisando de uma caminha, até um transporte, às vezes ele está precisando, chegou com um gatinho no colo, ou chegou com um gatinho embrulhado em um pano, você tem um transporte ali, por que não indicar ele para colocar no transporte, para a questão da segurança? Já vi vários casos onde o gato arranhou o cliente, arranhou o próprio proprietário do pet shop, por que? Porque não estava no transporte, e você tem o transporte na partilheira ali, por que não oferecer para o cliente um transporte de qualidade, para que ele possa, para a próxima vez ele vir com mais tranquilidade. Então o mercado é um mercado muito promissor, mercado crescente, mercado que precisa de bons atendentes, nós citamos aqui 12 tópicos onde o atendente tem que participar, isso aqui precisa realmente de treinamento, é importante que tenha treinamento, mas a necessidade do mercado de um atendimento bom é uma necessidade, cada dia que passa, é mais importante, porque o mercado pet é um mercado que está crescendo, e vai crescer mais ou menos 50, 60 anos, e a busca por bons atendentes é muito importante, e são pessoas que são valorizadas financeiramente. Normalmente um bom atendente tem um salário bom, muita gente fica reclamando que o Brasil não tem emprego, não tem emprego, o mercado pet está precisando demais de gente para o atendimento, mas é importante também que a gente saiba que essa pessoa tem que ser treinada, por exemplo, eu acho de fundamental importância que o atendente de pet shop, ele faça um curso de banho em tosa, como que ele vai vender uma hidratação, uma cauterização, um banho de afurô, uma retirada de subpiro, você não tem nem noção do que é isso, você nem sabe o que é isso, então se ele fizer um curso de banho em tosa, ele realmente tem mais facilidade para vender esse tipo de trabalho de serviço, e é comum às vezes o cachorro chegar, hoje mesmo eu atendi um cliente onde o cachorro já tinha entrado para o banho, já estava no banho, todo cheio de ferida, com muita ferida, um cachorro de 10 anos, com muita ferida no corpo, com o Tite, já tinha tido um atematoma, já estava no banho, no meio do banho, eu estava saindo do pet shop, eu dou uma assistência no pet shop, e já tinha atendido 3 consultas, e saindo do pet shop, eu perguntei, e esse cachorro, o que ele está fazendo, ele falou, ah, ele está com muito problema aqui, não sei o que lá, mas no final da história, eu acabei olhando o cachorro, o cachorro estava com muita dermatite, com cheio de problema, ligou para a proprietária, eu tive contato com ela, e ela que não tinha nem noção do que ela, da gravidade dos problemas que o cachorro dela tinha, acabou que ela autorizou lá uma consulta, atualizou exames laboratoriais, um banho que ele de 48 reais, 58 reais, o seu valor do banho, virou lá um faturamento para a empresa de mais de 600 reais, por quê? Porque foi dada atenção para o cliente, ele estava precisando daquele serviço, ele estava necessitando daquele serviço, e por falta de um checklist bem feito, isso não foi passado para ele, e se não faz o checklist bem feito, acaba que fica no final da história, o problema acaba transferindo para o pet shop, e às vezes a pessoa não volta ali mais, porque ninguém falou com ele, nós estamos aí com o mercado em ascensão, o mercado pet está em ascensão, o mercado que vai crescer durante mais 50, 60 anos, o mercado para os nossos netos, para os nossos bisnetos, e a gente precisando muito de pessoas hábeis, pessoas que saibam trabalhar no atendimento, e fazer esse atendimento com precisão e com profissionalismo, então é um mercado muito bom, para quem quer investir, quer crescer nesse mercado, é importante que eu comece para ele aqui pela recepção, eu vejo muita gente querendo fazer veterinária, quer entrar na faculdade, e às vezes acha que não tem condições de bancar uma faculdade, se entrar numa recepção no pet shop, ele paga a faculdade, e vai aprender muito, porque vai estar no meio, o meio de animais, trabalhando com aquilo que vai fazer, e está aprendendo cada dia que passa mais, e a facilidade hoje é muito tranquila, entrar na faculdade veterinária, então um bom atendente pet shop pode virar um excelente veterinário, então assim, na verdade não é só o crescimento, e fazer um serviço de qualidade boa, é buscar sempre estar crescendo, e procurar atender o cliente da melhor maneira possível, para que você possa ter um resultado pessoal bom, trabalhar com dignidade, com integridade, e satisfazendo o cliente, que está buscando serviço de qualidade boa, e nós temos aí um mercado, onde a grande maioria, não está fazendo o que tem que ser feito, é por isso que às vezes muita gente reclama, no mercado pet, a gente fez várias reclamações, porque o serviço não está sendo feito, tendo essa importância, que deveria ser, porque o cliente nosso hoje, ele faz parte da família, ele é um membro da família, se ele não for bem atendido, você provavelmente vai perder o cliente, então essa parte do atendimento, é importante, nós vamos dar um foco nisso aqui, esse curso é especificamente para o atendimento pet, e dentro dele tem vários tópicos, que a gente vai citar, que vão ser citados, mas aqui eu estou falando exatamente, das funções, são várias, tem mais funções, mas essas funções básicas, elas são muito simples, e o atendente bom, ele faz isso com muita facilidade, porque faz todo dia, toda hora, então vai ficando, as coisas vão ficando simples, primeiro, fazer um checklist, às vezes o primeiro, o segundo, o terceiro, pode ser até mais difícil, mas o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o décimo, o vigésimo, já fica muito simples.